A gente vai falar de um cara, gente não tem veneno, não tem nada, o Tricotando de hoje de carnaval tá muito especial, vamos mostrar um milhão de coisas, ontem teve o carnaval na cidade onde a nossa equipe foi, e o cara, Franklin, ele é muito bom, ele só não é mais cheiroso do que você tava hoje de manhã na hora que você chegou. Ele é um gentleman, um cavalheiro, é um cara que todo mundo adora. Estamos falando de Luan Santana, que aproveitamos o encontro com a nossa equipe ali pra esclarecer. E aí, Jade Magalhães está definitivamente grávida, Luan, porque vazou uma foto em que aparece o teste de gravidez ali. Então todo mundo já ficou oriçado ali querendo saber, e nós aqui também. Será que ela está ligeiramente grávida? Será? Vamos descobrir? Eu sei que do jeito que o cara tá animado, romântico, feliz, pode ser que seja um papai de primeira, vamos ver? Vamos descobrir, coloca aí. Carnaval combina também com você, não é? Claro, com certeza, desde o começo. Você já foi no meio da multidão mesmo, na pipoca? Nossa, já fui. Já fui em Salvador. Na verdade, em Salvador não tem como você não ir pra pipoca, porque além de ser contagiado por aquilo ali, você tem que passar no meio, seja onde você tem que ir, você tem que passar no meio da galera ali, aí você acaba curtindo um pouco. Eu já fui no trio da Ivete, já fui no trio da Claudinha, é realmente muito diferente. Você hoje está fazendo o carnaval aqui na cidade, o carnaval da cidade, e vai ter um repertório especial ou não? Eu acho que as pessoas que estão aqui estão ansiosas pra ouvir as músicas novas que a gente tem lançado, e as antigas também, dos primeiros DVDs. A gente fez um apanhado, e o nosso show é basicamente o mesmo, que a gente leva pra estrada, mas nem por isso é... As músicas já tem muita energia, né? Principalmente do Viva, né? Por ter sido gravado em Salvador, a gente colocou muita energia nas músicas, então tem tudo a ver com essa festa. Que maravilha! Agora, gente, o que a gente não pode esquecer de falar também, é que você emagreceu, né? Você está treinando bastante, agora está mais sequinho. Eu dei uma crescidinha, mas eu estou meio que desandando já, eu tive uma época de pegar firme, né? Porque quando eu pego firme, eu pego mesmo, eu faço dieta, vou na academia todo dia, mas agora eu estou meio relaxado. Eu saí de férias, a gente voltou só pra fazer o carnaval, depois saí de férias de novo. Aí fica nessa, aí você acaba saindo da dieta, de tudo, né? E a gente não pode deixar de perguntar pra você aquele descuido da dona Jade com o teste de gravidez. Ela está grávida, de verdade ou não? Vai vir um Luanzinho por aí? Não, não está grávida. Infelizmente, né? Porque o maior sonho da minha vida é ser pai, mas não foi dessa vez, não. Não foi? Mas foi um descuido? Foi, porque eu acho que com o lance da viagem, né, a gente estava em Barcelona, eu acho que o Hermônio acaba, eu não entendo muito dessas coisas, mas acaba desregulando um pouquinho. Ela estava suspeitando que estava grávida, né? Exatamente. Ah, isso aí. Pronto, então, resolvido o Franklin e Lidia, tricotando em primeira mão, falando sobre isso. É, resolvido, resolvido. Não vai ser dessa vez. E a gente vai ficar na torcida. Obrigada, bom carnaval, Luan. Um beijo, minha linda. Um beijo, minha linda.